Menino Isabel, filhinhos, você é minha menina, hein, né, Silvio, são bonitos, né, filhinho, Isabel bonita, cadê a sua irmã que não veio ontem, filhinho, cadê ela, hein, cadê ela, você, hein, você é bonita, é bonita, Isabel, é bonita, né, filhinho, vem cá, é minha menina, você, filhinho, vem comigo, vem, vem comigo, filhinho, vem cá, vem cá, vai ficar manchinha, você vai ficar manchinha, filhinho, você é bonita, Isabel, você veio, filhinho, você faltou ontem, minha menina, você tá brava, você tá brava, é bonita, é bonita, ó, tá brava, vem, filhinho, você é a única que não tá castrada aqui nessa, nessa colôniazinha, hein, eu vou pegar você, hein, só que você tá esperando filhotinho, né, tem que esperar você ganhar filhotinho, tá, você é bonita, é bonita.